E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou lançar aqui uma série nova no canal Uma série, mano, que eu já fiz aqui no canal, mas eu acho que tem aí mais ou menos uns dois anos, tá ligado? Que é uma disputa aqui que vai ser loucura, mano, entre homens versus mulheres Pra começar esse quadro, eu tenho aqui nada mais, nada menos do que a minha amiga Stephanie Pra participar desse vídeo E aí Stephanie, hoje aqui, ó, tamo no quadro novo, né Stephanie? No quadro novo do canal Homens versus Mulheres E o desafio de hoje, Stephanie, vai ser nada mais, nada menos do que o barco que o Eduardão tá aqui do lado, mano O Eduardo tá ali Mano, esse barco aqui, a gente vai fazer o seguinte Cês tão vendo aqui, cês sabem que a gente tem esse escorregadorzão brabo aqui em casa, né? Que, mano, o bichão é grande Pô, eu não sei nem quantos metros tem o escorregador, sabia? Tem uns 5 metros esse escorregador aí Tem uns 5, 6 metros aí esse escorregador E o desafio de hoje vai ser o seguinte Parece que é fácil, mas não é Descer o escorregador com esse barco aqui, esse barcão Como é que eu botar? Esse barcão A gente vai fazer uma disputa aqui E quem cair mais vezes do barco, perde Quem conseguir ficar mais vezes em cima, vai ganhar Homens versus Mulheres O que cês acham aí dessa série? Deixa aqui nos comentários pra mim tá lendo Deixa ideias também do que a gente pode tá fazendo Que esse mês vai ter vários vídeos desse no canal Então, ó, ajuda aqui, ó Deixando seu comentário aqui embaixo Cês tão ansiosos aí pra esse desafio ou não? Eu não tô muito ansioso não Porque eu tô com medo de cair, né? Eu tô bem Porque tá meio gelado O negócio é o seguinte, galera Ó, ela aí pra ver se tá gelada Tá muito gelada Nossa! Tá assustado Ah, é, tá gelada Tá gelada, né? Detalhe, galera O negócio é o seguinte Já faz tempo aí que eu não faço um vídeo na piscina Então, hoje, eu vou mostrar meu shape pra vocês Eu comecei o vídeo aqui de camiseta pra causar esse suspense, né? Já faz um tempo aí que eu tô fazendo dieta, fazendo academia Muita gente tá falando O Mike tá magro, o Mike tá só o pó Mas não, galera, eu tô na meta pra lançar meu shape aqui E não tem jeito É show gordura Eu vou ficar magro mesmo, né? Não tem como eu ficar gordo tentando emagrecer, né? Não tem como colocar o cara louco Aí buga a minha mente Acho que ninguém de vocês viu o Sem Camiseta Pessoalmente ainda, né? Eu já Você já? Eu já vi Já viu? Ó, vou fazer agora, velho Ó, vou mostrar aqui pra eles Vou mostrar pra vocês também E logo em seguida a gente vai começar o desafio Já vamos deixando muito like nesse vídeo aí Porque, mano, tá um frio, velho Eu não vou nem testar se a água tá gelada Não vou nem colocar o pé Eu falei pra eles que eu não vou testar Eu vou na hora que eu descer ali, mano Porque tá muito frio, velho Tá muito frio E agora, né? Chegou Chegou Qual é a música de suspense aí, vai? Por favor O shape do Mike Zero 21 Que tá incompleto, né? Tá incompleto Não tá 100% Né, galera? Já vou avisando Ó, o negócio é o seguinte Vamos lá Vamos tirar esse aqui Aí, rapaziada Tô com o shape novo, hein? O shape Pra pular na piscina Esse shape aqui parece shape do que? Eu ouvi o Toguro falando no vídeo dele Quando o cara tá forte, mas tá gordinho É tipo assim, é shape de entregador de pizza Então eu tô com o cara de shape do que aqui, né? Me fala Shape de magro, tá magro Shape de magro Não é de entregador de pizza? Não Nem iFood? Não Nada? É, não sei Bom, vamos fazer o seguinte Vamos começar esse negócio aqui Eu quero ver pra descer lá de cima Porque, mano, é alto, velho É alto Então a noção, nossa Tá liso Tá liso, mano Mano, é muito alto esse escorregador Eu vou subir ali Vocês vão ver do que eu tô falando Olha aqui, galera É muito alto, mano Galera, pra vocês terem uma noção, mano Olha a altura que é Tá alto Vocês estão subestimando esse desafiozinho, velho É muito alto, tá ligado? Ó, como a Stephanie tá sozinha de mulher Tá eu, o Eduardo Vamos começar aqui numa batalha meio justa, né? O Eduardo começa disputando aí com a Stephanie, né? E aí, vamos ver aí quem que vai ganhar Ó, vamos fazer o seguinte Vamos tirar aqui dois ou um Pra ver quem que vai sair na primeira rodada Se cair igual eu e você, Eduardo Não vai valer A gente vai de novo Porque daí, tipo assim Se você lançar dois e ela lançar dois Vocês dois começam no desafio Se eu lançar um, ela lançar um Eu e ela começa Você vai encontrar seu adversário Seu adversário, Stephanie Ó, vamos começar aqui, ó Dois ou um Dois ou um Ué? Ai, dois ou um Ué? Começou bugado, hein? Começou bugado aqui, hein? Foi eu, fui errado Vai de novo Dois ou um Ixi, seis, dois, velho Seis, dois Seis, dois Seis, dois Que eu lancei um E eles lançou dois Vai um pozinho aí Pra ver quem começa Ganhei O Eduardo ganhou Você começa, Stephanie Ó, vamos fazer o seguinte A gente vai te dar todo o apoio moral Todo o apoio psicológico Entendeu? Pra levantar o barco lá Quer subir lá, Stephanie? Vai subindo Vai lá subindo a escada Porque eu vou te falar Essa escada aí é grande, Stephanie É por lá, Stephanie É por aí não, hein? Vai, Stephanie Foco na missão, Stephanie Não, pra subir o bagulho já cansa Você imagina lá em cima Mano, eu quero ver Quem que vai se sair melhor aqui Se vai ser eu, a Stephanie ou o Eduardo Da próxima Eu vou chamar outra menina Pra participar A gente vai fazer esse desafio aqui A intenção é que aumente Cada vez mais Um grupo de pessoas Então, se você é youtuber Se você é blogueira Se você tem interesse De estar participando aí Manda aí pra gente no direct Pode mandar pra mim Pra Stephanie Pra Eduardo Manda aí que quer participar Que quem sabe Você não pode vir participar Junto com a gente, né? Ô, Stephanie Já tá pronto aí? Acho que ela tá animada, né? Hã? Pera aí Eu vou subir aí te ajudar Mano, eu vou subir ali Pra ajudar ela Porque ela tá perdida Tá ligado? Ela tá perdidinha Tamo rezando aí Pela nossa amiga Por que? Tem perigo de eu caído aqui? Perigo sempre existe, né, Esther? Gente, o Mike falou Que era super seguro Que essa é uma brincadeira Ele falou que ia ser de boa É, ele falou Ai, vai ser super de boa Fica tranquila Não, vai ser Calma, olha lá O barquinho, ó Ó, fazer o seguinte Isso eu cair pros lados Ó, velho Levanta aí Sem cuidado De me derrubar pra trás Ai, meu Deus Tá balangando Tá balangando tudo aqui, ó Stephanie Tá posicionada aqui Olha esse aqui Estamos ali Nós tá alto, hein, velho Pois é A gente, dá pra ver a cidade inteira Gente, o Mike falou Que tem medo de altura Eu tenho medo de altura Tô cagando nos galhos Mas é o seguinte Você senta aí Daí eu te ajudo Tipo assim A descer, sabe? De um empurrãozinho Ah, vai me ajudar E o detalhe, hein Quem ficar em cima vai ganhar Vamos ver se você vai conseguir ficar em cima Tá, eu não posso cair É, na água E nem fora do escorregador Mas como eu não pode cair na água? Eu tô indo pra água Não, você vai ter que ficar em cima do barco, Stephanie Pô, mas eu vou relanar Né, daí você vai Mas você não pode cair do barco, entendeu? Tá, entendi Ó, senta aí Senta aí no barquinho Esse buraco aqui é pra quê? Esse buraco aí Eu acho que é questão de emergência, sabe? Se você estiver em alto mar Precisa fazer alguma necessidade É, eu acho, velho Porque não faz sentido Não faz sentido esse buraco, né? Será que dá pra botar os pezinhos? Não, acho que não Ah, mas aí vai capotar pra trás, né? É Tá bom, pera Onde é que eu sento? Não sei Ó, homens versus mulheres Você tem que ver o que que vai te ajudar melhor Aqui no desempenho, né? Mano do céu, aí Ó, o negócio é o seguinte Tá pronta? Não Fala pra mim, você tá pronta? Não, não tô pronta, não Ó No céu já Pode ir Aí foi Aí foi Foi É, tá freando com a bunda Ixi Olha Eu acho que ela caiu fora, hein? Eu acho que ela caiu fora Tá gelada a água Eduardo Oi Sua vez agora, Negão Sua vez A Steffa, ele tá com um ponto Mano, a Steffa ficou em cima, né? Aham Steffa ficou em cima Valeu, valeu Vamos ver agora o Eduardo Como que ele vai sair Ou melhor Eu, eu vou Você vai? É, aproveita que você já tá em cima Você mesmo Galera, o negócio é o seguinte Chegou a minha vez E eu vim preparado, mano Eu vim preparado Olha aqui Eu peguei aqui, ó A minha Minha toca de natação Que é um peixinho, né, mano? E pra quê? Pra gente sair bem nesse desafio Você achou que eu ia Brincar em serviço? É que ele trocou com a minha toca Ficou muito engraçado isso aí, velho Vai ficar um rabizinho Tome Tome Minha toca ninja, mano Gente, ele veio todo preparado Aí, ó Não, eu vim pra ganhar, velho Só falta, não Só falta você se arrumar todo Aí, fazer tudo esse merchan E perder Aí, aí vai ficar feio, viu? O negócio é o seguinte, velho Eu vou empurrar você O negócio é o seguinte A Steffa vai me dar um empurrãozinho aqui Deixa eu preparar aqui a minha super câmera Gente, vai ver tudo preparado Toda câmera aqui Todo equipamento de segurança Equipamento de mergulho Meu Deus Eu empurro você ou você vai sozinho? Não, eu acho que eu vou sozinho, hein? Você quer... Não, dá um empurrãozinho pra dar sorte, né? Vai, vai O negócio é o seguinte, velho Agora eu entendi Por que que ela raspou a bunda ali, mano? Mas tá... Ela tá nisso Não, não Ah! Não! Vai! Não dá por aí Tá gelada demais, mano Nossa! Eu não morro, não Eu não morro Mano! Ô, mas eu não testei Nesse meu óculos Dá pra mergulhar com ele? Vai de novo Vai de novo Vai, vai, vai Ah, moleque louco! É, não funciona não Tá gelada? Tá gelada? Tá gelada? Fica com sua beza, Eduardo Ah, velho Não tô animado pra ir, não Já perdi pra Stephanie Eu vou ter que ganhar? A Stephanie caiu, velho E voltou pro barco Eu não consegui, mano Nossa senhora Ó, o negócio é o seguinte, galera Me preparei Coloquei toca de natação De peixinho Tá ligado? Tô tatuado Pra dar sorte Usei Meu óculos De natação Profissional Que minha equipe da produção Pagou dois reais ali numa loja E não conseguiu ficar em cima do barco E não consegui ficar em cima do barco E ainda tô cansado ainda Você tá ganhando Tem que empatar esse jogo aí Então, chegou sua vez, nego Se eu perder Eu vou te falar Agora tá geladinha, hein Tá geladinha Mas agora, ó Fala pra você Eu saí aqui Tá dando vontade de voltar, mano Pra água É gostoso, mano Piscina é bom, velho Não tem como falar Que piscina não é gostoso, né, mano Piscina é bom pra caramba Eduardo vai subir aí Você vai dar um empurrão nele Só não trapaça, hein Porque você tá ganhando Imagina se ela tivesse uma parceira Pra esse desafio Aí ferrou Vai lá, Eduardo Boa sorte Valeu Vamos ganhar Vamos ganhar Papá, né Tá lá no pico mais alto da montanha Nossa, cabe a cabeça Dentro do buraco ali, ó Jesus Dá pra ir na festa fantasia, Stéphane Você vai fantasiado de barco Sério, tem que ter muito like nesse vídeo Porque, mano Essa toquinha aqui Eu vou te contar, hein, mano Essa toquinha aqui É braba, moleque Essa toquinha aqui é braba Ó, fazendo o seguinte Eu vou pulando aqui na câmera lá Pra dar uma esquentada no corpo, né, galera Porque, mano Viu um frio, meu frio Nossa, é a hora de vocês aí, ó Primeira vez que eu vou descer isso aqui Meu Deus, ó O tamanho do escorregador É porque eu tô aqui em cima da cama elástica, tá ligado Tô bem perto deles Mas olha o tamanho desse escorregador Aqui com o zoom Nem parece que é tão alto Mas, ó Tô com medo É muito grande, mano Eu tô com medo, velho Agora é a hora, filho Dá, não Pode empurrar? Dá, vai Porra, Stéphane Não perdoa não, Stéphane Ah Nossa Filha da mãe, você ganhou Bom, galera O negócio é o seguinte Como a Stéphane ganhou Ela ia descer ali Mas ela desistiu E também a gente não pode falar nada, né Porque ela é a ganhadora do desafio aqui de hoje Nova série do canal Então, ela escolhe, mano E ela decidiu descer Ó Só porque você ganhou, hein Eu ia descer, mas não mais não Desistiu? Desistir Por que? Você desistiu? Eu não cumpri muito É, você já ganhou, Stéphane É, eu já ganhei Você merece O prêmio é seu, Stéphane Como é que tem prêmio? Não tem prêmio Hoje não, Stéphane Hoje não tem prêmio Mas da próxima vai ter Demorou? Gente, eu quero um prêmio Da próxima vai ter um prêmio Relaxa Bom, deixa aí pra mim nos comentários O que vocês acharam Desse desafio aqui de hoje Eu vou estar lendo aí o comentário de vocês Então se vocês tiverem ideias Pra deixar aí Deixa aqui embaixo Que a gente vai estar lendo tudo O meu Instagram Tá aparecendo aqui em cima Me segue lá Da Stéphane Que tá descendo ali em câmera lenta Também Segue ela lá Do nosso novo morador aqui da casa O Eduardo E também Passa no meu site Quem não tem aqui O boné Ou a camiseta E a blusa do canal ainda Tô enviando pra todo lugar do Brasil E tá chegando muito rápido Bom, por hoje é só Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui E aí